As coisas que levam tempo O tempo leva e não quer devolver Ingrata, egoísta Reclama achando que vai resolver Corro até descobrir Que tudo se move Pra longe, pra perto de mim É a brincadeira mais engraçada do universo É o engano mais bonito do universo É a brincadeira mais engraçada 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 do universo Tchau, tchau